Música 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 Eu vi uns tiros aqui em Berê Música Pera, os caras estão ficando tudo pra baixo Música 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 Ixi, um player morto aqui já, véi Do nada um player morto aqui, véi Música 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 Opa lá, tona de comida viado, agora sim. Caraca, os dedos chegam a congelar, não? Fala aí. Mano, me fala, eu tô com só a mão no mouse enquanto anologo e a outra tá no bolso. Caraca, tá muito frio, viado. Tá doido. É que de luva não tem como jogar. Não dá, né? É ruim. O cara não sente direito as teclas. Tô vendo um cara aqui, mano. Vai tomar. Matei. Nossa, coitado, ele morreu. O que ele entendeu foi nada, velho. Olha, tava armado, hein? Caboquinha no pepino ele tava. Já era. Ai, zumbi maldito, sai. Boa, caraca. Peguei o cara aqui já, velho. Só logar, Gomesão. Acho que você já tá armado, hein, Gomes, se eu não me engano, velho. Acho que sim, se eu não me engano. Eu tô de 12. É. O cara tava com uma escorpinha aqui, velho. Acho que vou tentar pegar essa escorpião dele. O cara tava com uma escorpião e ele tava com uma... IJ, velho. Entendi, não. As duas usam a mesma munição, tá ligado? É. Coitado, esse aqui morreu porque ele não sabe nem porque que ele morreu, na moral. Valeu, parceiro. Tamo junto, obrigado. Não tem dessa, não, galera. Antes que vocês falem. Ah, Jebala, o cara não tinha nada. Tava armado, tá vendo? A gente acha que o cara não tem nada. Fica aquilo ali em cima da casa, mano. Ah, porque você quer um zumbi, mano. É a iluminação da rua, caraca. Aí vocês falam assim, ah, o cara não tinha nada. Tá vendo? O cara tava com uma escorpiãozinha e uma pistola escondida no inventário, velho. Tomar dessa a gente dá bobeira? Já era. Vou até tirar essa IJ dele aqui. Boa. Agora vamos esperar o Gomesão logar. Ih, hora de play. Eu vou tá perto de ti, velho. Você tá aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Atrás de ti, nas tuas costas, ó. Boa, boa. Uh, lá ele, velho. Se fosse inimigo tinha ido mesmo, hein. O que você precisa aí? Ô, você tá até de crossbow, mano. É, eu achei uma ali embaixo. O que você tá precisando aí de alguma coisa aí? Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra te arrumar. Depois só vou necessitar comida. Tô com uma gordura aqui, mas eu não sei se eu confio. Hum, acho que melhor não. Tá, você tá de ser. É, aquela que a gente fez, eu acredito. Eu tenho certeza que quer usar esse aqui. Você é Scorpion, velho? Não sei se você tá com muita munição aí. Não. Tenho quatro pra Scorpion, na verdade. Não, não. Fala assim, outras armas. A Scorpion tá carregador cheio. Ah, a doze tem seis tiros. E a CR não tem nada. A CR eu só catei ela. Ah, usa a Scorpionzão, que eu tô com a doze de dois tiros e eu tô com uma repeater. Deve você carregar, se não quiser. Deixa eu ver. Se eu organizar aqui, eu levo. Pelo menos você pode usar a dois, a Scorpionzão número dois aí, mano, pra ruxar nos caras, né? Aí. Caramba, você também tá levando teu binóculão, viado. Ah, o binóculo é pra observar, né? É bom, enquanto não acha um scope, né? É. Boa. Agora não tá mais indo. Aí, Gomesera, vambora, hein? Mentira que hoje a play vai ser boa, hein, Gomesão. O que você tá sentindo aí? Acho que sim, hoje vai render. Hoje vai fluir, vamo lá, véi. Você luteou alguma casa aqui? Não, né? Tô no mercadinho. Lutei só a primeira uma abaixo do mercado. Ah, então eu vou lutear aqui a verde aqui. A vazio já. Bixi, já passaram já? É. Não vi, não achei nada, por enquanto eu dei. Que merda. Tô aqui nas suas costas, aqui, de boa. Bora, Gomesera! Uh! Bora. Parece que tá escurecendo já, essa carniça. Opa, tem uma camiseta bugada, que alguém deixou o loot aqui, quer ver? Não, mas trocaram de roupa aqui, viu? Deve ter cara aí pra frente, Gomesão. Ah, zumbi, vem cá. Tem, tô vendo já. Tem cara? Um só? Boa. Boa, boa, matou? Top. É de olho, você não tem amiga, hein? É, eu tô recuando. Era, que eu vi a roupinha, já imaginei que tinha a cara. Boa, Gomes. Tô aqui nas suas costas, aqui. Só uma bala de duas, só. Tá aqui na frente. Deixa eu ver se você morreu. Tô subindo aí, eu morro com você. Boa, caramba. Beleza. Uh, tem munição com a minha CR. Bom, já faz o loot aí. Tô chegando pra dar aquele cover bolado aqui já, hein? Eita boneco. Morreu perto da bica? Não, aqui é quase na rua, aqui. Ah, então eu tô indo aí. Deixa eu ver o que que eu pego, o que que eu deixo. Aqui, ó. Ah, beleza, beleza. Faz o loot, faz o loot. Só pra dar um cover mesmo pra você. Eu tinha arma, mas tem munição. Mas o loot é só pra dar um coverzão pra você mesmo, velho. Nem tem espaço. Tem que pegar uma mochila pra mim. É verdade, mano. Arrumar uma mochilinha pra você aí. Também tô com essa mochilinha mó panha. Tá bom. Vê se tem uma coisa pra te pegar aqui. Vou dar uma olhada aí. Eu vou só organizar o... Deitar aqui pra ver. Coitado. Tava até bonitinho o cara, velho. Eu dei de frente com ele. Nem pensei. Só atirei. Eu peguei a fita e a codeína, velho. Ixi, o cara tava passando fome, viu, Gomes? Tá com umas pás de minhoca. Tá com minhoca? Uns pás de minhoca no inventário, coitado, velho. Tava passando, é fome. Boa, Gomesão. Boa. Isso aí, velho. Dá moral pros caras não. Agora eu tenho munição na CR também. Pra atirar de longe. Aí, boa. Voltei. Tive a oportunidade de meter bala nos caras, filho. Tô nem aí. Tô aqui perto da bica aqui, dando uma luteadinha. É, acho que ele tava sozinho mesmo, né? Acho que sim. Ele tava meio parado na moita ali. Acho que tava se organizando. Boa, caraca. Caramba, já foi o Q2 aqui hoje já, velho. Ah, pior. Matei um cara lá em beira embaixo, aí você matou outro cara aqui, velho. Ó, flechadinha. Bora, sentindo que é a play vai dar boa. E mano, tá mais legal que o servidor tá lisinho. O servidor tá lisinho hoje pra mim, velho. Delícia de jogar. Tem alguma coisa vermelha se mexendo no restaurante. Acho que é zumbi. É, vermelho é zumbi, zumbi, zumbi. Acho que esse cara luteou tudo aqui já, velho, mano. Tudo aberto. É lá, pra baixo tava tudo limpo. Nossa, deixa eu entrar nesse ônibus aqui pra matar o zumbi. Comida, boa. Vem zumbi, vem, vem, vem. Vem aqui, idiota. Caraca, eu não sabia que dá pra matar pela janela lateral do... Do... Do busão, não, velho. Como é que tá a forma? De boa? Tá de boa. Achei mais um patêzinho lá no zumbi. Achei um salgadinho. Tem um patê também pra precisar. O que é a porta do caraca que ele deixa sair, mano? Na verdade, eu até hatchei. Eu vou tomar uma água na bica. Vamo lá, vamo lá. Você tem garrafa de água, ei? Garrafa não. Pega aqui, amigo, então. Tem duas boas aqui, ó. Já toma aqui, já. É que eu não tenho espaço. Bom, eu vou deixar um facão aqui, daí eu tenho espaço. Eu tenho... Ó, tá água potável isso aí, ó. Água boa pra tomar. Tá bom? Eu enchi lá em berê, aham. É bom já levar ela, já. Ó, o zumbizinho não quis deixar eu trocar, já me deu um tapão na nuca. E aí, esse zumbi cretino, né? Zumbi vagabundo. Tem... Sem possibilidade de defesa. Aham. Isso que é ruim dar com duas, tipo, três armas, né, velho? É, isso é. Pra você trocar, demora. Ainda que eu tô com a... Crossbow, né? Não consigo puxar, mas... Se eu errar a flechada, aí lasquei. Já era, hein? É, é só correr, mas não é não tapar um do zumbi. Tô vendo, tô vendo. Ele vai tomar uma de CR, já, se ele facilitar. Ó, ele tá correndo, ó. Ah, ele tá com uma arminha nas costas, viu? Ele deu uma afastada de nós, ele tá ligeiro, viu? Aham. Vou perdoar não, viado? Falar real? Não vai não. Vindo pro meu lado, vai tomar bala. Ele já evaporou aí pra baixo, aí. Perdi a visão dele, você achou aí? Não. Acho que ele deitou alguma moitinha aí, velho. Ele não correu tão longe assim, não. Caraca, os caras é ligeiro, velho. Nossa, o cara... Daqui a pouco pode ter sido esse mesmo. É, então. Caraca, o cara evaporou, viado. Tu foi por cima, eu vim aqui por baixo, nós vamos passando. O cara deitou em algum lugar. Deitou, deitou em algum lugar. Deitadinho aqui. Lá em cima do morro, correndo. Onde a gente veio? Não, pro outro lado, indo em direção, tipo, Gork. Ah, mano, vamos continuar pra Staroy mesmo. Eu morro aqui pra trás da casa vermelha de dois andares. Tô descendo pra onde eu vim aí. Caramba, o cara sumiu, eu dei mó pernada, velho. Usei aquela injeçãozinha lá de adrenalina lá. Corri pra caralho que não achei o cara, não. O maluco evaporou mesmo. Aqui, tá morto aqui, ó. Ah, na frente do mercadinho. Tem zumbi, né? Tem zumbi morto, não sei se o cara tá ali. Mário zumbi morto, velho. Ah, na frente da delega lá, né, também. É, lá na frente da delega tem zumbi também, ó. Velho, ele tirou por lá. Ah, na frente da delega, vi de vermelho. Vi também, correndo pelo muro, né? É isso aí, aham. Cuidado, mãe. Tentar pegar esse cara, vamos ver. Se tiver visão aí de sniper, velho, faz a boa, velho. Acho que ele vai entrar na delega. Aham. Faz a volta. Entrou. Entrou na parte de trás da delega. Ele vai subir lá em cima, com certeza, mano. Vou ficar aqui em cima, tentar pegar uma visão dele, alguma janela, alguma coisa. Eu vou tentar correr ali na casa do piano e pegar pela janela da casa do piano, velho. Guro que talvez eu faça o barulho, ele me escuta. Vamos lá. Fica ligeiro também, se não tem outro, né, velho? Sem pensar nessa hipótese aí. Ah, merda. Vai ter zumbi aqui, velho. Vou ter que arrastar esse zumbi pra trás. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Ah, mano. Ai, vagabundo, velho. Morre, seu carniça. Não vejo o cara passar dentro da delega, não vai nenhum. Parece que ele entrou na parte de trás, velho. Será que ele meteu o pé? Eu não vi ele escorrer pra trás e nem voltar pra frente aí. Eu acho que ele tá dentro da delega, senhor. Tá, tá, sim. Ele matou um monte de zumbi aqui, velho. Eu tô passando perto da delega aqui. Eu ia entrar na casa do piano ali, mas... O zumbi atrasou a minha vida, velho. Tentar marcar a saída dele com a coisa aqui. Ah, dentro da delega, eu tô vendo. Tá dentro. Tem a visão aí na janela. Mas a boa. Tá embaixo na delega. Onde a gente vai subir agora? Tá em cima já? Caraca, o cara demorou uma eternidade pra subir na delega, velho. Aham. Acho que ele deve ter ficado parado tentando escutar o monta aí. É, pode ser. Tervou? Aí, ó. Em cima da galera. Boa. Tô rushando, hein. Tá. Eu vou tentar pegar a visão mais de cima, ver se ele morreu mesmo. Mas ele pode ter desmaiado. Quanto tá na parte do segundo andar? Bem em cima, no topão. Ele matou alguém aqui. Acho que tá morto. Tá morto. Tá morto, certeza? É, agora eu tô correndo zumbi. Vou matar zumbi. Mas ele tá caído lá em cima. Morreu, morreu, morreu. Nossa, tô muito armado. Dois caras full loot aqui, Gomes. Eu vou ir pra... Boa, Gomes. Play boa. Tô fechando as portas aqui agora pra ficar de boa. Eles mataram um cara na porta da delega, mano. Tem um cara... Ó, velho. Nossa, eles fizeram... Pode entrar. Eles fizeram... Nossa, eles fizeram uma malandragem aqui com os caras, viu, velho. Tem uma mozinha braba lá em cima. Eu acho que é uma CR, hein. Uma Pioneer. E a... Esse cara tá cheio de loot, velho. Ele parou pra lootar lá em cima, então. Sim, ele escondeu loot em algum lugar. Mano, ele tá... Nossa, tem Blaze e tudo aqui. Espera você lootear. Só entra aí. Tô entrando aí. Caraca, tem muito loot ali, os caras, velho. Show, Gomes. Que bala, hein. Boa. Pode pegar aí. Chegou a hora de abandonar. Eu puxei a mozinha. Vou pegar a Pioneer dele. Pode pegar. Pode pegar o que... A mozinha vai pegar? Pode pegar o que quiser. Pode pegar o que quiser. Eu peguei um carregador de CR que ele tinha e... Mais munição. Eu vou deitar aqui. Se eu tomar uma bala, eu vou chorar, cara. Não, não vai, não. Ah, se a mira não dá na mozinha, tá, beleza. Mas tem a mira ali embaixo. Uh, baby. Capacetizão. Não quer a Pioneer mesmo, não? Não, não, pode. Vou tirar as munições das armas só. Jogar elas longe, né? Tem que tentar voltar aqui. Nossa senhora. Esqueça que Deisin nem tem bug. Você viu a Blaze aqui, não? Quer a Blaze, não? Pois é, tem munição. Tem cinco tiros aqui. Tem aí também munição aí, ó. Eu acho que vale a pena pegar a Blaze, gomizão. Olha o tiro que eu escutei de BK aqui. Ah, mano. Eu acho que é isso aí, viado. Esse cara não tem muita munição de mozinha, né? Ali embaixo a gente tem uma mira, deixa eu ver. A gente avisa uma mira aqui pra baixo aqui. Aqui, acho que essa... Ah, não é pistola, viado. Porra, essa mira aqui não cabe na mozinha não, mano? Nossa, não cabe. Me lasquei, gato. Ah, mas tá bom. Fica animosinho aqui. Depois eu... Tem alguém vindo aí? Tem? Escutei, escutei. Aham. Escutei cara aqui embaixo, parece. Tá, então deixa eu me arrastar pra baixo aqui. Não sei se foi bug de novo, de texto. Não sei que tá andando, é, né? É, eu andei, aham. Desce esse cara. Ó, tem uma porta. Deixa eu ver se eu escuto alguém. Parece que eu escutei cara em volta, rindo, mano. Eu não sei se foi cara ou se foi barulho do mar, tá ligado? Esse jogo é foda, cara. Olha, comida tem aqui. Uma, duas, três, quatro latas. É galho, acho que é galho, gomes. Deixa eu ver. Não, tem cara aqui. Eu tô parado. Errei o tiro. Ah, mano, mentira. Morri, velho. Estou ali embaixo, gomes. Embaixo? Cara, o tiro passou dentro do corpo do cara. Estou desmaiado, não morri ainda não. Ai, morri. Ah, mano. É isso que eu fico puto com o Deise. Eu dei o tiro, queima a roupa do cara. A bala passou dentro do corpo do cara. Nossa, meu jogo largou pra caramba. É isso que eu fico puto com o do corpo 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 do